caralho velho toma bora bora bate soco eu vou de pistola de M500 ta bom M500 gel não da pra comprar gel não ta bugado o ouro oxi eu comprei como fi não da não oxi bora tem que falar valer né vai 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 valer o trash ta sa play ta bem uuuh arrombado você ficou girando e ficou parado relaxe oh mano gole de 1 litro de respite aqui todo bobo ta de cagar vou comprar gel agora é desert e tigela é o log ganhou sem de vista que ele é minha primeira do dia excelente bora e ele tava o maior safle mexendo pra caramba e 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